O que é a campanha de oração? O que é a campanha de oração? Eu quero convidar você a estar preparando-se para esse tempo e esse momento que nós estamos tendo nos últimos domingos e encontros, tem exatamente esse objetivo de nos prepararmos para compartilhar da paz de Jesus com outras pessoas. E é indiscutível que nós precisamos viver esta paz para termos a possibilidade de compartilhar dela com outros. E diante disso eu quero convidá-los a olharmos para alguns dos textos das Sagradas Escrituras que tratam deste tema. E há um texto lá em Apocalipse no capítulo 3, verso de número 20. Eu vou estar utilizando em alguns momentos a chamada Nova Almeida atualizada, a versão que eu vou estar usando, mas você pode usar outra versão que você entenda mais fácil, acessível. Eu vou ser o que você tem, a sua versão que você tem, a sua versão pode utilizar sem problema. E eu gostaria de ler apenas um verso nesse momento, que é o verso de número 20. Apocalipse 3, 20. Se você tem Bíblia trouxe, é o texto que nós estaremos lendo e eu quero convidar você e você que está em casa também possa estar lendo esse texto comigo. Que diz o seguinte, Jesus falando, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Que o Senhor mais uma vez faça-nos então compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu gostaria de começar essa nossa reflexão Pensando sobre esta realidade de levarmos a paz alguém Orarmos por famílias para que eles experimentem da paz E não deixar de viver esta realidade Porque seria algo mínimo, incoerente Por que você está buscando levar paz a alguém se você não vive esta realidade? E eu gostaria que nós estivéssemos pensando sobre isso Porque enquanto estamos orando para que Deus abra a porta de lares Que Deus abra oportunidades, que providencie oportunidades Para que nós estejamos compartilhando do Evangelho Orando com as pessoas, clamando a Deus pelas suas necessidades Para que o Senhor as visite e ali possa levar a estes da sua paz, da sua bênção Nós muitas vezes estamos buscando isso e não estamos vivendo isso E diante dessa realidade Nós precisamos nos perguntar Como eu vou fazer algo para alguém Que eu de fato não estou vivendo Como eu posso estar querendo dar algo a alguém Que eu não tenho na minha vida Como eu poderia estar contribuindo para a vida de uma família Para que ela possa viver as bênçãos de Deus Os milagres de Deus A paz de Deus Uma visitação sobrenatural do Senhor Se eu não estou vendo isso acontecer na minha vida E diante deste questionamento que muitas vezes nos vem Quando a gente começa a viver a pregação do Evangelho Começa a compartilhar da palavra de Deus Em muitos momentos nós somos assolados por estes questionamentos Por estas perguntas Deus como é que eu posso estar falando do teu poder Se eu não vejo isso me alcançando Como eu posso estar falando da restauração de famílias Quando eu não vejo isso na minha casa Estas perguntas normalmente elas surgem Diante daquilo que é a realidade da palavra de Deus Da verdade da palavra E a realidade da nossa vida E em muitos momentos nós somos confrontados com isso Por que que estas coisas não estão acontecendo conosco? E estes versos, este texto Ele vai nos levar a compreender Por que isto muitas vezes ocorre Por que em muitos momentos estamos vivendo esta realidade A passagem que nós estamos tomando por base para a nossa reflexão Ela está alicerçada num texto Que conta acerca de uma carta escrita por Jesus Para uma igreja Chamada Igreja de Laodiceia E Laodiceia era, ou é hoje ainda, uma parte da Turquia Ela fica na região da Turquia E naquele tempo Ela era tida como a cidade mais rica Ou mais próspera de toda a Ásia Menor Ela era considerada a mais próspera cidade Depois de Roma, que era a capital do Império E essa cidade tinha ali uma igreja Uma igreja que vivia daquilo que era a realidade que lhe cercava Das experiências, do contexto, da verdade e da vida das pessoas que viviam naquele lugar E aí Jesus escreve uma carta para esta igreja Para que ela possa perceber que talvez ela esteja perdendo a paz E não esteja enxergando o que está acontecendo Que talvez ela esteja deixando de viver aquilo que Deus tem para ela Que Deus havia preparado como bênção E que ela não está se apercebendo disso E aí ele vai falar Jesus vai colocar uma carta dizendo Olha, eu quero deixar algumas coisas para vocês Porque normalmente quando alguém lê esse texto Ele lê achando que ele tem a ver com pessoas não crentes Na maioria das vezes as pessoas acham que esse texto tem a ver com quem não conhece a Jesus Que é Jesus batendo a porta do coração de alguém que não conhece a ele Mas esse texto Ele fala de Jesus batendo a porta de uma igreja E aí tem uma pergunta que eu acho que todos nós temos a resposta para ela O que é uma igreja? Quem é igreja? Somos nós A igreja não é um templo A igreja são pessoas Então quando Jesus diz que bate a porta da igreja Ele está falando que está batendo a porta de pessoas Que tem a Cristo Que tem salvação Que experimentaram na sua graça Que alcançaram a bênção de serem salvas pela misericórdia de Deus Que tiveram experiências com o Senhor Mas que mesmo assim Não estão percebendo Aquilo que é o distanciamento do projeto de Deus para a sua vida É interessante porque Jesus ele não desistiu daquela pessoa Ou destas pessoas Ele foi até elas Na sua rebeldia Na sua distância Na sua frieza Jesus foi até elas Mas ele foi para lembrá-las do que é necessário Para que elas retornem Aquilo que era o propósito de Deus para a vida Daquela igreja e daquelas famílias Mas o que que estava levando-os a viver Esta realidade de distanciamento do propósito de Deus A primeira coisa era a indiferença Ou aquilo que é o descaso Olha o que diz os versos 15 e 16 Conheço as obras que você realiza Que você nem é frio nem quente Quem dera você fosse frio ou quente Assim porque você é morno E não é nem quente nem frio Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Eu não sei quantas pessoas já experimentaram de uma prática Que havia naquele tempo do passado Antes da Tornar-se comum, popular Os chamados remédios para a zia A gente tratava de Não vou perguntar quem passou por isso Para não dar spoiler de idade Mas a gente fazia e tratava disso de uma maneira estranha Uma vez eu lembro que eu cheguei à casa da minha avó Eu estava rotando o choco Ela disse, espera aí que eu vou dar um remédio para você E aí ela botou uma chaleira no fogo com água E depois botou uma colher de sal Mexeu e disse, agora bebe Aí eu bebi aquilo Mas não deu, sei lá, um minuto Veio um enjoo, eu botei tudo para fora E tratava esse negócio de queimação, azia, má digestão Com água morna A gente trata... Ivete está balançando a cabeça Acho que ela já tomou muita água morna na vida Então a gente tratava enjoo e queimação com água morna Botava tudo para fora Jesus está falando isso com a igreja Ele está dizendo que essa forma morna de ser Está provocando o vômito nele Ele chega a dizer, olha Bom seria que vocês fossem frios E aqui é o ponto de congelamento A palavra diz exatamente isso Ou que fossem quentes Que é o ponto de fervura, ebulição Mas porque vocês não são nenhuma coisa nem outra Eu estou a ponto de vomitar vocês a minha boca E isso se dava porque era comum aquela cidade Ou havia naquela cidade muitas fontes de águas termais Que serviam para que as pessoas fossem tratar a sua saúde Era muito comum que pessoas viessem de vários lugares De várias regiões visitar a Odisseia E ali eles passarem algum tempo tratando das suas enfermidades Principalmente das chamadas doenças de pele Como a lepra que era muito comum naquele tempo Ou então doenças respiratórias para as quais eles não tinham resposta E eles usavam aquele negócio que era a água Usavam aquela água para beber e algumas vezes para tomar banho E isso acreditavam eles que tiravam a enfermidade Ou aquilo que de ruim havia neles E eles entendiam que a forma de tirar aquilo que era ruim Era colocando para fora através do vômito ou dessa insistência Aquilo que estava incomodando E aí Jesus utiliza isso para dizer Olha, eu estou a ponto de tirá-los da minha presença Vocês me causam nojo Repulsa A maldade de vocês Ou descaso de vocês Está me causando mal estar E aí ele utiliza algo que é muito interessante Ele não vai dizer que eles eram frios Ele não vai dizer que eles não faziam nada Não, não é isso que ele diz Ele não vai chegar e dizer Olha, eu não estou simplesmente Vendo vocês realizarem coisa alguma Não, Jesus diz Vocês fazem alguma coisa Vocês são mornos Mas fazem alguma coisa Mas não é aquilo que eu espero de vocês A Bíblia é tão categórica diante disso Que ele diz Maldito aquele que faz a obra do Senhor De forma negligente É maldito aquele que trata as coisas de Deus Com descaso e indiferença Aqueles que tratam a vida cristã de qualquer maneira Deus os reputa como malditos É por isso que Hebreus vai dizer lá no capítulo 2 Como escaparemos nós Se negligenciarmos Tão grande salvação Como diante de tamanha graça Misericórdia, perdão Visitação do Senhor Eu me porto, eu me coloco De forma indiferente Ou de uma maneira Que demonstra descaso Para aquilo que Deus quer fazer na minha vida Eu posso viver uma vida de qualquer maneira Ou quem sabe uma vida dupla De viver durante a semana alguma coisa E no domingo eu faço outra Ou que eu posso viver uma realidade Na frente daqueles Que comungam da mesma fé que eu E fora dessa realidade Eu posso ser o que eu bem entender Aqui a acusação de Jesus é Eu não quero qualquer coisa Eu não quero qualquer tipo de vida Eu não quero que você tenha uma vida qualquer Porque a minha promessa para você é vida abundante A minha promessa para você é vida eterna A minha promessa para você é uma vida cheia da minha presença Por isso eu não vou me contentar Que você tenha uma vida medíocre Eu lembro que Eu tive na juventude A oportunidade de fazer um intercâmbio Com jovens de uma igreja lá em Curitiba A igreja Batista do Bacaxeri E na ocasião ainda hoje é o pastor Silvado, pastor da igreja E na ocasião ele pregou no culto A noite, no sábado à noite Nós tivemos Chegamos de manhã no sábado Passamos o dia Visitando o bairro E à noite nós tivemos um culto E no domingo de manhã Uma outra Uma outra celebração Dirigida pela juventude E Eu lembro de uma mensagem Que o pastor Silvado pregou naquela ocasião Que ele começou com uma ilustração Que eu nunca esqueci Ele disse que chegou um pastor A uma cidade para pregar E como ele Não tinha se apercebido Ele só tinha um paletó E ele foi pregar sete dias seguidos Mas aí a esposa sugeriu Você leva um outro E quando chegar lá Você procura uma lavanderia E coloca o outro para lavar Então você vai ficar com dois paletós Para você usar durante a semana Naquele tempo que o pastor Tinha obrigatoriamente que usar paletó Senão não pregava E aí ele levou um outro terno sujo Dentro de uma sacola Para que quando chegasse lá Ele procurasse uma lavanderia E pudesse assim lavar O outro A outra roupa que ele tinha levado Quando Terminou o primeiro culto O pastor disse Olha eu vou levar o lugar Que você vai ficar hospedado E aí saiu com ele E no caminho Ele passou e viu Um letreiro bem grande Aceso Escrito lavanderia E o nome da lavanderia Aí ele disse Olha que bom Deve ser perto de onde Eu vou ficar hospedado E logo depois Ele chegou no lugar Onde ele ia ficar hospedado Então amanhã de manhã mesmo Eu vou trazer o meu paletó aqui Para alguém lavar E aí Dois dias depois Quem sabe ele já está limpo E aí No outro dia de manhã Ele saiu Foi até o lugar Onde ele tinha visto o letreiro Quando ele chegou lá Ele achou estranho Porque o letreiro não estava mais Ele disse Ué porque é que tiraram o letreiro Mas a loja estava aberta Ele entrou E aí ele colocou o paletó Sobre o balcão E olhou para o rapaz Que veio atender E disse Por favor Quanto custa A lavagem de um paletó E em quanto tempo Você entrega E o rapaz Ficou olhando para ele assim Não entendi senhor Não quanto custa Para lavar o paletó E em quanto tempo Você entrega Ele disse senhor Eu não estou entendendo O que você está falando Esse aqui não é lavanderia Ele disse não Mas eu passei ontem aqui Tinha uma placa bem grande Lavanderia Sim Tinha Nós somos fabricantes de placas E aí a gente fez uma placa Para um cliente nosso Que é uma lavanderia E deixamos ela à noite Ligada Para testar Para ver se as luzes Estavam funcionando direito Se estava tudo funcionando adequadamente Se chovesse Ela não ia apagar Ou dar curto Alguma coisa Então nós deixamos lá A placa E hoje de manhã Nós tiramos E levamos E entregamos Ao dono da lavanderia E aí Essa ilustração Me lembra De algo que Muitas vezes Nós Temos É a ideia De que Colocar uma placa Na frente da gente Nos torna Aquilo que a placa diz Ou colocarmos O nome de cristão Na frente da gente Nos torna De fato Cristãos Essa realidade Não é verdadeira E o que esse texto Estava fazendo O que Jesus Estava falando Nesse texto Nesta igreja Era exatamente isso O fato de você Se dizer cristão Não lhe torna cristão O fato de você Se afirmar cristão Não dá a você Aquilo que são As bênçãos Da vida cristã Porque você diz Ou frequenta Um lugar de cristãos Não traz A sua vida Aquilo que são As respostas E as bênçãos Da vida com Cristo Por esse motivo Jesus estava visitando Aquela igreja E enviou aquela carta De forma tão incisiva E tão dura E estava dizendo Para eles Olha Vocês estão vivendo Completamente fora Daquilo que eu desejo Para vocês E eu quero dizer E eu quero dizer que a indiferença É uma das piores barreiras A ser ultrapassadas A indiferença é quando Eu sei Mas não faço Ah, eu sei o que eu devo fazer Mas não faz Ou quando eu creio Mas não vivo Ah, eu acredito Que Deus tem poder Eu acredito Que Ele faz milagres Mas eu não oro Eu não busco Eu não clamo Mas eu creio Que Deus tem poder Ou quando Eu ouço A voz de Deus Mas não respondo Faço de conta Que não é comigo O cristianismo Passou a ser Simplesmente Uma fé Alicerçada Naquilo que é O tradicionalismo O formalismo Que não tem sentimento E é interessante Como a gente Se deixa dominar Por esse tipo de coisa Você pode ir A um estádio A um ginásio Torcer por um time E você se esguela Grita, pula Durante quase duas horas E você acha isso Normal, natural Comum, aceitável Mas você acha Absurdo Alguém ficar duas horas Num culto Você acha Simplesmente Desnecessário Você ficar Duas horas Ouvindo Ou uma hora Ouvindo a palavra Uma mensagem Adorando e cultuando A Deus Pastor, quanto tempo Nossa, demorou demais Eu assisto um filme Que dura três horas E isso não me incomoda Eu posso assistir Um espetáculo E ver aquilo Durante horas E isso não me incomoda Mas quando chega Para as coisas de Deus E eu preciso dar tempo E eu preciso dar tempo Eu dedicar a minha vida Ou fazer alguma coisa Isso é fanatismo Ah, que povo fanático Pastor, isso é extremismo Isso não é fé Eu lembro que A primeira vez que eu fui Ao Maracanã Eu fui com a minha família Por parte de mãe Aqui do Rio Eu estava visitando Eu morava em Recife Ainda eu fui E aí eu fui com os meus primos E aí a gente foi E eu fiquei Completamente Era um jogo Eu acho Eu acho Que era um jogo Do Flamengo Com o Grêmio E eles Infelizmente São todos flamenguistas E aí Ficou aquela torcida enorme Ao meu lado Eu no meio da torcida do Flamengo Por amor à família A gente faz coisas Terríveis E eu ali no meio da família E tal E eles torcendo todos Mas tinha hora Que eles gritavam Xingavam Eu digo Meu Deus Esse povo é crente mesmo Mas era Cada palavrão Que eu não sei De onde vinha aquilo E é engraçado Que isso foi num sábado No domingo A gente foi para a igreja E era uma igreja Assim muito tradicional A primeira igreja batista De Marechal Hermos Era muito tradicional Era aquela igreja Formalíssima Eu lembro Irmãos Que tinha umas coisas Interessantes naquela igreja Naquela época As irmãs iam Sentavam no banco E daqui a pouco Chegava um diácono Com lencinho Para colocar nas pernas Das irmãs Porque a saia Um verdadeiro Funeral Mas ontem Estava todo mundo ali No jogo Gritando Pulando Xingando Maltratando Já imaginou Se aquele povo Tivesse esse mesmo Ardor Para lutar Contra as hostes Do inferno Não ia mais Existir demônio Na face da terra Não ia haver Mais um Demoniado E aí Vem Jesus E diz Olha O problema É que vocês São Formais Demais Com as coisas Da fé E carnais Demais Com as coisas Da vida Esse é o problema De vocês Por isso Que vocês São mornos E por isso Eu estou a ponto De vomitá-los Da minha boca Mas Jesus Ele não para Por aí Ele vai mais adiante Nos versos Dezessete e dezoito Ele vai dizer o seguinte Você diz Sou rico Estou bem de vida E não preciso de nada Mas você não sabe Que é infeliz Sim Miserável Pobre Cego E nu Aconselho que você Compre de mim Ouro refinado pelo fogo Para que você seja De fato rico Compre vestes brancas Para se vestir Afim de que a vergonha De sua nudez Não fique evidente E colírio Para ungir os olhos Afim de que você Possa ver Aquilo que era A forma Morna de viver Estava Fundada Fundamentada No orgulho Na soberba Daquela Na altivez Humana Daqueles irmãos Eles eram orgulhosos Por isso Não enxergavam Aquilo que eles Estavam vivendo E aí Jesus De forma tremenda Maravilhosa Ele vai dizer Olha Veja Veja as coisas Que tem Na sua cidade Qual eram As coisas Que existiam De forma abundante Naquela cidade Em primeiro lugar Aquela cidade Era uma cidade rica Era um centro De Bancos E sistema financeiro E por ser Uma cidade Que tinha muitos bancos Tinha muito ouro Porque hoje A gente usa moeda Papel moeda Mas Até muito pouco Tempo atrás O papel moeda Ele era Lastreado Em ouro Então Quanto mais ouro Um país tinha Mais valor A moeda tinha Por exemplo Por que a libra Esterlina Sempre foi a moeda Mais valorizada Do mundo Porque a Inglaterra Tem o Reino Unido A maior quantidade De ouro Por isso O papel moeda Que a gente usa Cédulas Ela é baseada nisso Então Naquele tempo Não havia Aquilo que era O papel moeda Não havia dinheiro Circulando E o que eles tinham Era ouro E eles tinham Muitos bancos Ou seja Eles tinham Muito ouro Quando aconteceu O terremoto No ano 60 Depois de Cristo Que varreu Grande parte Da Ásia Menor A cidade de Laodicea Ela foi Reconstruída Com o dinheiro Que eles tinham Eles não precisaram Nem do dinheiro De Roma De tanto dinheiro Que eles possuíam Então Eles diziam E aqueles irmãos Certamente Muitos deles Por morarem Numa cidade Onde tinham Muitos bancos Deveriam Também Ter dinheiro E eles diziam Somos ricos Temos dinheiro E por termos Dinheiro A gente tem Uma vida Tranquila Nós estamos Seguros Vivemos Em paz Em paz E aí Vem Jesus E diz Olha Isso não pode Trazer a paz Isso não pode Trazer segurança A vocês E Jesus vai dizer Olha Vocês se acham Ricos Confiantes Tranquilos Mas a bem Da verdade Vocês são Infelizes Vocês têm Famílias E vidas E uma sociedade Completamente Destruída Vocês são Miseráveis É mais do que Ser pobre Porque vocês Dão valor Às coisas Materiais E não às Coisas Humanas E as coisas Materiais A vida Ela é como Um vapor Hoje existe E amanhã Já não Está mais Onde estava Então Jesus Vai dizer Olha O problema De vocês É que vocês Estão confiando Naquilo que Não merece Confiança Aonde vocês Alicerçam A confiança De vocês Pode ser hoje Pode não ser amanhã Depois ele vai dizer Que eles eram cegos Porque Laodiceia Era uma grande Produtora De um Tipo de Ungüento Chamado Colírio De onde se Venha De onde vem Onde surge a palavra Colírio Esse colírio Era um Ungüento Que as pessoas Passavam Quando sofriam Principalmente De catarata Mesmo que eles Não soubessem Que era aquilo Mas eles Usavam esse Ungüento Dizendo que Aquilo trazia A restauração Da visão E isso era Muito procurado E muito precioso Estes Ungüentos Eram vendidos Em gotas E tão valioso Que eles eram Então Eles acreditavam Que enxergavam Bem Que eles Viam todas as coisas De forma Extremamente Clara E aí Vem Jesus E diz Olha Vocês estão cegos Vocês não estão Enxergando O que está Diante de vocês A ruína O pecado Que existe Dentro de vocês O mal Que vocês Estão fazendo A vocês Mesmos E as suas Famílias Vocês estão Cegos Vocês não Estão vendo E é importante Na vida Na escuridão E nas trevas É por isso Que Jesus Diz Olha Eu sou A luz Do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Quem está Vivendo em trevas São aqueles Que estão Vivendo longe De Deus E aí Vem Jesus Diz Olha Vocês são cegos Porque vocês Estão em trevas Vocês me tiraram Da vida De vocês Eu estou Do lado De fora E vocês Fecharam a porta Para mim Por isso Vocês são cegos Não adianta Colocar colírio Porque vocês Já perderam A visão Há muito tempo Nós precisamos Entender Que se não Estamos Sendo orientados Dirigidos Pelo Senhor Nós estamos Cegos As escolhas Da nossa vida Tem que ser Debaixo Da orientação De Deus Você não Pode achar Que é simplesmente Uma questão De oportunidade Social De um melhor Lugar Daquilo que é As suas Sonhos Imaginações Não Você tem que entender Que Deus Lhe chamou Para ser guiado Dirigido Pela sua palavra E pela sua vontade Aonde eu devo Ficar Aonde Deus Quer que você Esteja Aonde eu devo Morar Aonde Deus Quer que você Seja De fato Benção Para aquele Lugar Qual a profissão Que eu devo Seguir Aquela que Deus Quer que eu Utilize Para a glória Dele Como eu devo Conduzir a minha Família De acordo com Aquilo que fala A palavra de Deus Para que ela Para que ela seja Para que ela seja Benção Porque senão Nós vamos estar Caindo de um abismo Em outro abismo Tem muita gente Que vive Uma vida De destruição E ruína Porque não Porque não Quer seguir Aquilo que Deus Fala Na sua Palavra E por isso Não enxerga A verdade E por fim Ele vai dizer Que eles estavam Nus E aí Laodicea Tinha uma outra Coisa Muito interessante Laodicea Era uma grande Fabricante De tintas E tinturas Para tecidos E pele E eles descobriram Isso E eles dominavam Essa tecnologia E muitas pessoas Traziam as peles E os tecidos Que eles fabricavam Para serem tingidos Em Laodicea E então Era um lugar Onde se fabricava Muita roupa E muita roupa Fina Porque a tintura Como nós conhecemos Ela é uma coisa Ainda hoje Que acrescenta Preço A um tecido A estampa Ela acrescenta Preço A um tecido E aquele lugar É lugar Que as pessoas Entendiam Que eles se vestiam Muito bem E aí Vem Jesus E diz Vocês estão nus Vocês estão Com tudo De fora Vocês estão Completamente Pelados Diante de mim Eu não sei Quantos Tiveram oportunidade Na infância De ler um livro A roupa nova Do rei Era um conto Infantil Não sei se Se alguns aqui Faziam isso Lá onde eu morava Tinha esse livro A roupa nova Do rei E era um conto Infantil E eu procurei Lembrar dele Recentemente Porque Eu vi um pastor Citando ele Eu lembro que eu li Quando era criança Então eu fui lá Procurar ele novamente E fui ler esse livro E esse livro É um conto Muito interessante Por quê? Porque havia um rei Que era muito soberbo Muito orgulhoso Ele gostava De roupas novas Para que se apresentar Para se apresentar Diante da sua corte Dos seus súditos E ele sempre Fazia roupas novas Procurava novos Costureiros Para que fizessem Roupas cada vez Mais glamurosas Para ele E aí ele procurou Um costureiro Um alfaiate Para fazer uma roupa Para ele E o alfaiate Ficou pensando Consigo Como é que eu vou Conseguir atingir Aquilo que é Expectativa do rei Como eu vou Conseguir fazer ele Sentir-se feliz Com a roupa Que Eu Fizer para ele E aí ele teve Uma brilhante ideia Ele resolveu Pregar uma peça No rei Disse para o rei Olha rei Eu vou fazer uma roupa Mas não é qualquer Pessoa que enxerga Essa roupa Precisa ser Muito inteligente Muito sábio Muito perspicaz Para poder ver Essa roupa Nem todo mundo Consegue enxergar ela E aí ele começou A fazer a roupa Só que ele não fazia nada Então ele fazia de conta Que estava costurando E mostrava para o rei Você está vendo o rei Como está ficando bonito Viu essa estampa Viu essas cores E o rei dizia Sim Eu vi Era orgulhoso Podia dizer que não estava vendo Se não Ele não era inteligente Não estou vendo Claro E essa roupa Você gostou da cor? Sim gostei Eu gostei muito Continue essa aí É a melhor cor que tem E ele continuou fazendo a roupa E mostrando para o rei Só que não tinha nada E eu dizia para o rei E aí Gostou-lhe muito Continue Eu sei que vai ficar maravilhosa E aí chegou o dia Então ele disse Pronto rei A roupa está pronta Ele disse Ah então agora eu vou desfilar Em carro aberto Com a sua roupa Para que todos vejam A bela roupa Que você fez E aí o rei Mandou preparar Sua carruagem Vestiu a roupa E saiu Enquanto ele saia pela rua Todo mundo rindo Porque ele estava nu Mas ele não sabia Que estava nu Porque ele era tão orgulhoso Que não queria dizer Eu não estou enxergando nada E algumas vezes o orgulho faz exatamente isso conosco Nós estamos completamente desfidos diante do Senhor Mas nós não enxergamos A nossa única honra O nosso único valor É ter Jesus Na nossa vida A dignidade que nós temos É a presença dele em nós A única coisa que tem valor eterno Na vida do ser humano É aquilo que Deus realiza na sua vida Alguém já pegou o ser humano Destrinchou ele todo Todas aqueles que são os elementos Que compõem o corpo humano E diz que somado tudo isso Não passa de 50 dólares O corpo físico Se você tirar tudo Que são as propriedades que ele tem Não passa de 50 dólares Aonde está o valor do ser humano Na presença bendita E na obra de Deus Realizada na vida dele Então se temos que nos orgulhar É porque estamos vivendo Aquilo que é a presença de Deus em nós E aí Jesus vai dizer Olha, compre ouro refinado Para que você tenha a verdadeira riqueza Procure vestiduras brancas de santidade Para que você possa me conhecer Use da minha palavra Para que você possa enxergar bem Busque em Jesus a verdadeira paz Porque senão você vai ser Completamente destruído Por essa Expressão de orgulho E soberba Que domina o seu coração E aí Vem o Senhor e diz Eu quero convidá-lo Para uma outra realidade Ele diz o seguinte Lá em Apocalipse capítulo 20 Ele vai dizer Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E searei com ele E ele comigo O interessante é que esta carta Mesmo tendo esse tom de repreensão É um convite ao arrependimento E a comunhão com Jesus Apesar de repreender E no verso 19 ele vai dizer Eu repreendo aqueles que amo Ele vai mostrar Ele vai mostrar que o desejo dele Era que aquela igreja Estivesse se reconciliando com ele E aí Ele vai utilizar algo Muito interessante Ele vai dizer o seguinte Eu vou à porta de vocês Eu vou até o encontro de vocês Ele diz Olha eu vou tomar a iniciativa Quem mandou a carta foi Jesus Não foi a igreja que perguntou a ele O que precisava fazer Para mudar de vida Foi Jesus que mandou a carta Para ele Dizendo o que eles precisavam fazer Para que a sua vida fosse diferente Mas existe algo que eu e você Precisamos entender Quem abre e fecha a porta Somos nós Ter ou não comunhão com Deus É uma questão nossa É uma escolha nossa Se você abrir a porta Ele vai entrar Se você ouvir a sua voz Ele vai entrar E se ele entrar A Bíblia diz Que ele ceará Com aqueles Que o recebem E nesse momento Ele utiliza de algo Que é muito especial Na cultura grega Que era A chamada Refeição Última Ou a refeição Única do dia Que era a janta Onde toda a família Se reunia Todas as pessoas Iam à mesa E a mesa Era uma forma De comunhão E uma expressão De perdão Lembra-se do salmo 23 Quando Davi diz Prepara-se Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Esta expressão É uma expressão De comunhão E de perdão De Reconciliação Sabe por que Jesus era criticado Pelos fariseus Por comer Com os publicanos E pecadores Porque no momento Em que ele comia Com aquelas pessoas Ele estava dizendo Olha O meu perdão E a minha reconciliação Está chegando A você A restauração Do nosso relacionamento Está acontecendo E é nesse momento Que ele diz Eu quero ter Reconciliação Com vocês Eu quero ter Uma vida De comunhão Com vocês Mas é preciso Que você Abra A porta Que você Me permita Viver na sua vida E que você Me permita Estar na sua presença E aí Tem algo Que é interessante Usado por Jesus Que ele usa De algo Que é contínuo Não era um jantar Especial Não era uma celebração De bodas Não era um casamento Não era uma festa Religiosa Ele vai usar Daquilo que é O jantar Que é algo Que deve acontecer Todos Os dias O que ele Estava dizendo É Se eu quero Viver Uma vida De paz Se eu quero Viver Uma vida Abundante Na presença Dele Se eu quero Viver A sua graça A sua misericórdia O seu amor O seu perdão A sua reconciliação Se eu quero Que estas coisas Estejam habitando A minha vida Eu preciso Ter com o Senhor Comunhão Contínua Não é alguma coisa Que eu busco Quando as coisas Dão errado Ou quando a minha vida Sai do prumo Ou quando coisas Inesperadas Acontecem A comunhão Com Deus É algo Contínuo E eu preciso Viver isso E é interessante Que muitas vezes Nós nos desviamos Do Senhor Tentamos tirar Ele da nossa vida Vivemos Dizendo Que acreditamos Nele Mas existimos E vivemos Como se ele Não existisse Mas nós queremos Nele a sua proteção A sua bênção O seu cuidado E aí Jesus vai dizer Olha Para que isso aconteça É fundamental Que você tenha Comunhão comigo Todos os dias Você precisa Ter um relacionamento Contínuo Com o Senhor Ele faça Parte da sua vida Daquilo Daquilo que é O seu dia a dia Das suas refeições Eu tenho falado Isso já há muito tempo Meu irmão Não tome uma refeição Sem agradecer a Deus Lembrar o seu coração E a sua mente Olha Esta comida É fruto Da fidelidade De Deus A minha vida Não comece E termine um dia Sem estar na presença Do Senhor Lembre-se Que o Senhor Tem que ser honrado E honrar ao Senhor É colocá-lo em primeiro lugar É primícia É dizer Olha Senhor Aquilo que de mais importante Existe Na minha vida É o Senhor E talvez Você esteja dentro de casa Tendo Um grande banquete Um laudo banquete Cheio de gente Muitas pessoas Muita comida Mas só que Jesus está Do lado de fora Batendo a porta E dizendo Se alguém ouvir a minha voz Ele está batendo e gritando Olha eu quero entrar na sua vida Você encheu a sua vida De prazeres Diversão Lazer Coisas humanas Pessoais Interesses E deixou de lado De fora A minha presença Por isso você Não está experimentando Daquilo que eu tenho Para você Você pergunta ao Senhor Por que a paz não chega É porque muitas vezes Você já deixou De fora Da sua vida Aquele que é A verdadeira paz Jesus Cristo E sabe queridos Há alguns anos atrás Eu já citei isso aqui Outras vezes A irmã Annie Graham Filha Do falecido pregador Billy Graham Foi entrevistada Por uma Celebridade americana Chamada Oprah Winfrey Que dirige um dos programas De entrevistas Mais assistidos No mundo E aí Tinha acabado De acontecer Aquele massacre Em Columbine E aí Ela entra Quando chega Na vez A entrevistar Aquela irmã Ela chega direto Na pergunta E diz Por que Deus Permitiu Que uma coisa Tão terrível Quanto essa Acontecesse E aí A Annie Graham Diz Engraçado Quando a gente Pergunta isso A gente Faz de tudo Para que Deus Não esteja Na nossa vida Nós tiramos Eles da nossa escola Nós tiramos Ele das nossas famílias Nós tiramos Ele das nossas vidas Nós tiramos A oração De tudo aquilo Que envolve A vida social E depois A gente Pergunta Para ele Por que Ele não Está nos Protegendo Aonde ele Está E aí Ela terminou Aquele momento Dizendo Deus está Aonde a gente O colocou Aonde está Jesus Na sua vida Aonde você Colocou Jesus Na sua vida Sabe Queridos O meu Problema Quando a gente Chega a este lugar E encontra Muitos Espaços Vazios Sem pessoas Para cultuar E adorar Ao Senhor A minha Questão Não é O espaço Vazio Que aqui Está Mas é Que lugar Que espaço Deus ocupa No coração Daqueles que se Dizem cristãos Aonde está Jesus Na vida Destes Não é este O problema O lugar Aqui Não diz Muita coisa Mas ele Fala Daquilo Que é O que Ocupa O nosso Coração E a nossa Vida Porque nós Somos Tão Reticentes A Enfrentarmos Quem sabe Saímos de casa A noite Num domingo Para irmos A um culto E fazemos Isso Durante Vários Outros Dias Da semana Em várias Outras Situações Sem medir Nem um pouco Aquilo que é A falta De segurança Ou os problemas Que surgem Na sociedade Porque é que Nós somos Capazes Muitas vezes De chegar Em casa 11 horas Meia noite Depois de uma Celebração Com amigos E achamos Terrível Chegar em casa 8 e meia 9 horas Da noite Depois de participar De um culto De adoração A Deus Nós queremos A paz Nós queremos A benção Nós queremos Uma vida De vitória Nós queremos Uma vida Cheia da presença De Deus E eu quero dizer Para você Que Deus tem Tudo isso Olha o que diz Os versos 21 e 22 Desse capítulo Ao vencedor Darei o direito De sentar-se Comigo No meu trono Assim como Também eu venci E me sentei Com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz A igreja Ou as igrejas Ele disse Olha Eu posso lhe dar Uma vida de vitória Eu tenho Condições De fazer isso Eu posso Dar a você Sim Uma vida De paz Eu posso Dar sim A você Uma vida De tranquilidade Eu posso Sim Dar a você Uma vida De harmonia Eu tenho Poder Para isso Eu desejo Isso Para a sua vida Eu quero Tanto isso Que eu prometi Dar a você O meu reino Você vai Sentar-se No trono Comigo Mas o problema É Você está Ouvindo a minha Voz Você vai Vai abrir a porta Vai deixar eu viver Na sua vida Ou você vai Continuar dizendo Olha Eu quero Tudo de Deus Menos O Deus Que pode dar tudo Eu quero Tudo Que o Senhor Possa me dar Menos o Senhor Eu quero Tudo Que o Senhor Tem para a minha vida Menos o Senhor Na minha vida E aí eu quero Dizer para você Que Na economia divina Na lógica divina Isso não funciona Porque a Bíblia Diz que Jesus É tudo Em todos Quem não tem Jesus Não tem Absolutamente Nada A cidade é rica Você é rico Ah Eu tenho Muitas roupas Boas Ah Eu tenho Muita saúde Você não passa Do miserável Você é um miserável Porque você Não tem Jesus Queridos A grande Preocupação O grande Alvo Da nossa vida A grande Missão Propósito Da nossa existência Tem que ser A glória De Deus E viver Para o Senhor Porque se nós Tivermos Todas as coisas Que esse mundo Pode dar E não tivermos A Jesus A Bíblia diz Que nós não temos Absolutamente Nada Por isso Hoje eu quero Lembrá-los De que o Espírito Continua falando Mas haverá um tempo Diz Gênesis Que o Espírito De Deus Não falará mais Sobre a terra Hoje o Espírito Ainda está falando Hoje Deus Ainda está dizendo Olha Acordem Abram os olhos Despertem Ainda está falando Mas haverá um tempo Onde não mais O Espírito De Deus Falará aos homens Ou seja Não vai haver Mais esperança Não haverá mais Como Retroceder Hoje Deus Diz para a gente Abra a porta Do seu coração Da sua vida Deixe-me Cear com você Ter comunhão Com você Deixe-me Viver com você Deixe-me Desfrutar Da minha Intimidade Com você E talvez Nós estejamos Tão cheios De preocupações Compromissos Questionamentos Orgulho Soberba Presunção Que a gente Acha que Não precisamos Mais de Jesus Nós não temos Necessidade dele Queridos Eu espero Sinceramente Que esse tempo Que Deus está nos preparando Para essa campanha De 40 dias Em Casas de Paz Das 7 semanas Nós estejamos Nos perguntando Com sinceridade E inteireza De alma O que eu tenho Feito Da minha vida Quais são Os valores Que ocupam A minha vida Aonde está Jesus Na minha História Naquilo Que é a condução Do meu viver Eu espero Que hoje Você possa Dizer Senhor A porta Da minha vida Está aberta Pode entrar E Senhor Eu quero muito mais Do que a sua presença Eu quero O seu senhorio Eu quero Que o Senhor Seja o centro De todas As coisas Na minha vida Da minha história Eu espero Que esse tempo Seja um tempo De reconhecermos Que não há Outra forma De viver A não ser Na dependência De Jesus Como ele Nos afirma Se nós não Estivermos Na videira Nós não Passamos De galhos Secos Que não tem Nenhum valor Nem para ser Queimado Serve os galhos Da videira Por isso Hoje é um tempo De dizermos Espírito de Deus Fala comigo Desperta o meu coração Acende a chama Do avivamento Do Senhor Na minha alma Dá meu Deus A oportunidade De de fato Viver Uma vida Que alegre E engrandeça E exalte O nome de Jesus Que eu tenha Fome e sede Da tua presença E da tua palavra Que eu pare Com essa ideia De que Ser religioso Basta Ser parte De uma religião É suficiente Defender valores E ideias Ideologias Que dizem Cristãs Já é suficiente Não Deus Eu quero Tudo do Senhor Na minha vida Absolutamente Tudo Por isso Querido Nesse momento Eu quero Orar com você Nós vamos Estar louvando Ao Senhor Sendo dirigidos Nesse tempo De louvor E enquanto isso Nós estaremos Orando e clamando A Deus Pela sua vida Para que o Senhor Te desperte Para que o Senhor Nos desperte Para que o Senhor Nos avive Para que o Senhor Nos tire da letargia Do sono Do descaso Da indiferença Quanto as questões Espirituais E a gente possa Viver de fato Uma realidade De amor De dedicação De paixão Pelo Senhor Eu quero Te convidar Então A estarmos Orando Nesse instante Coloque a sua vida Diante do Senhor Peça ao Senhor Que fale Poderosamente Contigo Nesta hora Bendito e amado Deus Nós somos gratos Ó Pai Pela oportunidade Que o Senhor Nos concede De mais uma vez Recebermos A Tua Palavra E termos O Senhor A oportunidade De conhecer O que o Senhor Deseja Ó Deus Nós sabemos Que o Senhor Continua a falar Que o Senhor Jamais Deixou De se dirigir A nós Por isso Deus No nome De Jesus Traz-nos Ó Pai Um tempo De visitação Do Senhor De renovação De restauração Senhor De transformação Da Tua Palavra Ó Deus Que seja Este um tempo Onde todas As obras Do inimigo Que tem se levantado Contra A vida De pessoas E famílias Sejam destruídas Pelo poder Que emana Do Senhor Que todas As cadeias Os grilhões As correntes Senhor Todas as travas Que o inimigo Tem tentado Colocar Sobre Entre nós E o Senhor Entre aquilo Que o Senhor Tem para nós E a vida Que estamos vivendo Deus Que todas Estas coisas Sejam tiradas Agora Na autoridade Do nome De Jesus E que o Teu Poder se manifeste Ó Pai De forma Sobrenatural No nosso Meio E que nós Saiamos Senhor Deste lugar Certos De que vamos Viver sim Aquilo que é O propósito De Deus Que a paz Do Senhor Que excede Todo entendimento Que vai além De toda Compreensão Humana Que vai além De todo Racionalismo Humano Vai abundar Senhor E vai ser Derramado Sobre a nossa Mente e coração De maneira Extraordinária Deus Pai Visita-nos Nesta hora Seja aqui Neste lugar Seja nas casas Daqueles que nos assistem Ó Deus Que seja um tempo Deus De despertamento De avivamento E que todas as barreiras Que a mentira Que o engodo Que o engano De Satanás Tentou colocar Em nós Ó Deus Caiam por terra Agora Senhor E que os nossos olhos Espirituais Sejam abertos Para compreendermos Aquilo Que o Senhor Tem para as nossas vidas Por isso Deus Neste momento Arranca Senhor Tira Limpa Deus A tua palavra Ela é fogo Purificador Que ela venha Purificar Senhor Toda impureza E que venha Tirar Senhor Tudo aquilo Que não Provém de ti Para que a tua Santidade Para que a tua Presença Para que a tua Vontade De forma Soberana Esteja a reinar Senhor Esteja a imperar E dirigir Na nossa vida Faz isso Pai Para a glória Do nome De Jesus Para que a Vontade De Jesus Seja algo Real Palpável Para que a Presença De Jesus Seja sensível Perceptível Percebível Ó Deus Faz a tua Vontade Senhor Em nós Para a glória Do teu nome Pai No nome De Jesus Nós oramos Amém Senhor Amém 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 Amém